Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha. Quarta-feira chegou e começa agora mais uma edição do nosso Os Donos da Bola ao vivo aqui na TV Band Vale. Seja muito bem-vindo, lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa e também nos assistir de qualquer lugar através do nosso facebook.com.br Os Donos da Bola Vale. E aqui comigo explicando tudo, nos tim-tim por tim-tim, sobre os times e os atletas, ele, Antônio Carmo, tudo bem? Tudo bem, e Argentina? Argentina, Argentina, Antônio Carmo, que coisa linda. Tem gente falando que essa seleção não jogou nada, vocês são tudo um bando de chato, que só sabem falar mal das coisas, a seleção já arrebentou. Ganhou, tá bom. Inclusive, já pedi Daniel Alves no Flamengo, hein? Que isso, já pensou? Nossa, tá mandando, hein? Dando chapéu, caneta, drible da vaca, que que é isso? E domingo é final, vamos acompanhando tudo aí, Andrés, mas vamos falar das coisas do nosso esporte também, que valem demais, né? Exatamente. Seguinte, galera, nossa equipe foi ontem até Ilha Bela conferir tudo o que aconteceu na cerimônia de abertura da edição de número 63 dos Jogos Regionais. Uma grande festa para receber as 40 delegações que vão disputar o título da competição. Veja aí como foi tudo na reportagem de Caroline Rossassi e Adonias Araújo. 40 delegações, totalizando cerca de 8 mil atletas. Boa parte deles está em Ilha Bela desde ontem, quando aconteceu a abertura dos Jogos Regionais. Momentos antes da cerimônia, o sentimento de ansiedade predominava por aqui. Claro, muito ansiosa. A gente se preparou o ano inteiro para chegar a essa dada, então a gente está com expectativas a mil. Dá um friozinho na barriga, porque vai ter bastante gente, né? E aqui, querendo ou não, uma responsabilidade, né? Carregando o nome de cada cidade. É uma honra, né? De você estar podendo dar o seu melhor e se empenhar representando um time, né? Alguém que tem expectativas em você. A abertura foi com direito a um cerimonial nos moldes de uma Olimpíada, com desfile dos atletas e juramento. Eu conhecedor do seu regulamento. Teve também a chegada da tocha olímpica e o acendimento na pira. O Rafael, atleta de jiu-jitsu de São Sebastião e recém-campeão mundial na categoria peso leve até 78 quilos, foi um dos esportistas que carregaram o símbolo dos Jogos. É meu primeiro ano aqui nos regionais e acho muito importante os atletas se prepararem para um evento tão grande e tão bem organizado como esse. A delegação de São José dos Campos, que na abertura esteve representada pelo time feminino de basquete, é uma das maiores da competição, formada por 542 atletas. Eu sei que é uma competição muito importante para a nossa cidade, né? A gente é bem cobrada nessa questão e, tipo, é muito gratificante estar aqui representando a nossa cidade, que é uma cidade boa e o nosso time também, todas as modalidades também são bem fortes e a nossa delegação é grande demais. E é muito bom. Até o dia 13 de julho, as disputas em 55 modalidades acontecem em 22 espaços esportivos aqui em Ilhabela e São Sebastião. Este é o segundo ano seguido que as duas cidades sediam os Jogos. Para Ilhabela é muito importante essa parceria com São Sebastião, até porque Ilhabela não teria condições de sediar sozinho. São muitos atletas, né? E nós não teríamos estrutura para receber. Mas, em conjunto com São Sebastião, com essa parceria com o Felipe Augusto, é muito importante. E a gente espera que essa edição supere a edição do ano passado, que foi um sucesso e tenho certeza que isso será diferente. Um momento de alegria, um momento muito importante para as duas cidades, porque a gente se consolidou como sedes que têm condições de estrutura, de logística, de acomodações e, claro, condições de receber os nossos atletas nas nossas quadras. Esse é um momento importante para as duas cidades e vamos, sim, trabalhar para outras edições. Em Ilhabela, as disputas serão em cinco polos poliesportivos como este, onde aconteceu a abertura. Os espaços passaram por melhorias para receber os atletas. O primeiro foi um grande aprendizado. Fizemos reforma nas nossas áreas esportivas, que acaba deixando um legado para o restante do ano, para os nossos munícipes poderem usar. Melhoramos as estruturas, fizemos um belo investimento. E aí, para esse segundo ano, nós fizemos algumas adequações, tivemos alguns apontamentos, melhoramos as estruturas, iluminações, vestiários. E esse ano a gente investiu mais nos nossos atletas, né? Então, a gente sobrou um pouco mais de tempo, investimos em intercâmbio com nossos atletas, com as nossas escolinhas e, assim, a gente avançou e preparou aí uns jogos, né? Essa 63ª edição, assim, é um evento mais preparado e com mais facilidade, vamos dizer assim, para a secretaria. O esporte vem crescendo, vem tendo uma procura maior por parte das crianças. Atualmente, a gente faz algumas parcerias entre as passas da Secretaria de Saúde, de Educação, para fomentar o esporte logo na iniciação das crianças. As equipes participantes estão na busca da classificação para os jogos abertos do interior. Os times que ficarem em primeiro e segundo lugar nos esportes coletivos e os campeões dos individuais garantem a vaga para a competição, que acontece na segunda quinzena de novembro na cidade de Marília. E agora, que venham as disputas. A expectativa é grande, muito grande, são 40 delegações, incluindo São Sebastião e Ilha Bela, várias modalidades e o pessoal está na expectativa para fluir muito bem. Agora o negócio ficou sério mesmo, agora vai ter que colocar em prática todo o treinamento que a gente teve para poder fazer um bom jogos regionais. E quem vê essa festa aí, como disse a atleta de Ilha Bela, a pressão é forte. A festa ficou ontem e a partir de hoje os jogos já começaram. Antônio Carme, a gente sabe que os atletas realmente treinam fortes para essa competição e para fazer bonito, porque levam o nome sim da cidade, né? Termina lá, tem o juramento do atleta, deve ter, né? Juro, respeitar os adversários e tudo mais e tal. Aí vem a prefeita e fala, declara abertos os jogos regionais em sua edição 63 aqui no Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e aí legal, né? Bacana, alguns detalhes, né? Um evento desse é sempre gostoso de participar. Os atletas, eles se motivam, teve uma menina lá que falou, olha, dá um friozinho na barriga porque a gente tem a responsabilidade de estar lá representando a cidade, tem que estar bem arrumado. São José com a sua delegação, lógico que ali vai o mesmo número de participantes para cada cidade, com a sua delegação gigantesca que ocupa a maior escola da cidade, às vezes mais de uma, e favoritíssimo para ganhar os jogos no cômputo geral, somando todas as modalidades. O que foi falado também pelo pessoal de Ilha Bela, Andressa, agora já houve o ano passado, então eles já pegaram o jeito, né? Primeiro ano... As coisas que não deram tão certo já estão ajeitadas e arrumadas, né? As coisas estão mais acomodadas, eles já sabem, né? Onde que o calo aperta, já sabem que aqui pode ter um problema, já arruma, tudo isso daí é muito legal. E esse envolvimento dos atletas ali, Andressa, um vai conhecendo o outro, nas outras cidades, todo mundo se conhece, e fica um relacionamento muito bacana, né? Como você disse, ontem festa, a partir de hoje, né? Vamos jogar, vai todo mundo buscar medalha, todo mundo buscar o resultado positivo, os títulos, e a gente vai ter até sábado que vem, da outra semana, portanto, essa competição. Olha, ano 63 já, né? Exatamente. E parabéns, Andressa, para a Gracinha, a nova prefeita que assumiu em Ilha Bela, que não mediu esforço, junto com o Felipe Augusto, que a gente viu ali de São Sebastião, e ela, por exemplo, há pouco tempo, como andando na cidade de Ilha Bela, não, vamos manter, vamos fazer, fazer melhor ainda. Manter o que é bom é importantíssimo, né, Carmo? Porque é uma festa aí, junta com a Semana de Vela de Ilha Bela, que é um evento mundial. Traz movimento para a cidade, para o comércio, para os hotéis, no turismo, e claro, mais importante, no esporte, movimentando categorias de base, o pessoal que também já é muito experiente, e a gente sabe que o esporte é vida, é saúde, tira muita gente de pensar coisas ruins e tudo mais. A gente já... E não só de Ilha Bela, né, mas de tantas cidades, 40 delegações aí. A gente já teve lá da nossa categoria, dos idosos, né? Foi agora há pouco tempo. Da nossa! Da nossa! E agora, isso daí. Eu vou fazer um convite para você. Sim. Sexta-feira, vamos lá? Sexta-feira estaremos lá, Antônio Carro. Sexta-feira estaremos lá, os donos da bola ao vivo, direto, de Ilha Bela. Exatamente. E olha, hoje as disputas começaram, então você vai conferir agora as competições que acontecem em Ilha Bela. O basquetebol masculino e feminino começou às 9 da manhã e vai até às 4 e meia da tarde no ginásio Oscar Schmidt, em Ilha Bela. No futebol feminino e masculino, os jogos começaram às 8 e meia e vão até às 18 horas no Estádio Ferreirão e no Campo do Portinho. E daqui a pouquinho, a partir das 2 da tarde, começam as disputas na Malha, no Complexo Paulo Julião, em Ilha Bela. As disputas também acontecem em São Sebastião. Mais informações, acesse o site oficial dos jogos, www.jogosregionais2019.com. E a gente vai atualizando vocês aí sobre os jogos, lembrando que você pode entrar, assistir e torcer, chamar a família toda e aproveitar Ilha Bela, que é o mais importante, Antônio Carro. Se fala assim, eu vou lá para o jogo, não vai ver. Você fica em Ilha Bela, já vale um grande negócio. Já aproveita, né? Já é bom demais, né? Tá certo. Olha, daqui a pouquinho a gente traz informações para você do futebol. Tem o Esporte Clube Itaubaté que vai tentar se recuperar aí na Copa Paulista. E a final, né? O primeiro jogo da final do Itaubaté Futsal contra a Interne. A gente volta já.